Eu amo, eu amo Que é um tango leve Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nem saca que eu faço Lezão Guarno a pá Tondo e sem brava E aí, já E aí 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 Que é um E aí E aí ea tá e o o o o o o a o o o O amor de Deus, de Deus, de Deus Eu não sei quando o amor Eu não sei mais, eu não sei Eu não sei o que eu não sei So Selepas kau Selepas kau Aku Kering Aku 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 Amém. Amém. Amém.